Mas, quando assistimos a meritórios que são possíveis Como eu estou usando um componente de vacuação Desde aou cicreno, desenvolveu o artillerato Que estão chamando um método só Com uma ideia sincronaba As chances de P我們的 Com ajudo, no excesso de ridlets E quando estiver feito, No contexto de verificar oMR da naquentaária e o RXC Sejaça gaze Smart De Ethiop brideάνete Com um índice Texter Desaf dançaco Em years de homicídio Com licença de estados, que é um direito que está em isto, como é que os estados. E na razão, os estados, o que é isso? Então eu vou ter mais que o meu cachorro de vacina, eu vou ter mais que a gente acertou. Tô me ajudando como a prova de estados, como a gente pode estar em tudo, há mais que você tem que ter a gente para aprender, que a gente tem que ter essa coisa assim, tem que ir porque o cared para o gênero. Ele é sempre, como se tem que preencher, o gênero, e o gênero, e os meus estados, Sexto... Sexto... Então, desde os seus avanços, por exemplo, editamos, a partir do seu taldele Homem-Jetro, esteja com a qual é o que é o defensor das escolas, que estão no emprest. Primeiro, isto não é isso. Eles acertam para nós. Um vídeo das funções novas, para o que há. E não está, Então, também não tem um projeto que é o que é o projeto de contato. Como se necessário, nós estamos fazendo isso que não vai estar com os dois artigos e o projeto de contato com a rede. Porque não é que não está aí. O projeto de contato com o projeto de contato não existe. Um projeto de contato com o projeto de contato com a rede. O projeto de contato com o projeto de contato com a rede. Mas o que é que tem a capacidade? A capacidade de trabalhar com o almoço daquilo que vem e o almoço daquilo que vem e o almoço daquilo que vem, que vem a capacidade de avançar o trabalho de mulheres. Mas, como que vem, tem que ter uma capacidade de avançar o almoço daquilo que vem. Mas, enquanto, é uma pergunta que é muito importante, como é que vem a comunicação do Estado? Mas, a minha ameaça de cintura que a gente tem que fazer uma capacidade de avançar o meio, que é tão difícil, porque eu não espejo essa questão que é a questão da região do estado, com o estado do estado, o estado do estado do estado, com os outros aqui, com o estado do estado do estado do estado. Não é tão difícil, mas é um projeto que eu whatsoever e tal como muito mais ativa, ou, pelo menos, quando eu a estitola, eu vou te falar na verdade, ou se eu estou no dia do dia, eu vou te defender, mas eu não falo que eu não sei que, mesmo, as pessoas falam, eu posso me perguntar como a expectativa, que o mais tem por cento e que as comunitárias com os autônomos e o mais é que o mais é que não tem condições, que não tem condições e não tem condições de condições. Então, o que eu estou com a gente que vai comentar, com os sinais, o que eu vou ser com o tipo de contas, que eu vou falar no momento, que eu vou dizer que existe uma lua e uma lua que ele, ou não existe uma lua que ele está com a luz. mas o suficiente é um momento dessa discussão que existem ideológico de estratégia que acontece no mundo que tem hoje com o mundo é por um dia que era fez do mundo e mesmo que a gente não gostaria de mim, mas eu não acho que isso da vontade porque nós tentamos que não existem hoje. Não tem certeza que não existe mais o que é que não está. Não sei que é difícil mas o pessoal que é crítico O guaiás de supercente, o guaiás de supercente, o guaiás de supercente com o que se metem, com o que é tão possível, que se analisa, é esse som do que me envolve as doutoras do estado, mas com a supercente, o que é, não é de comprar um barco de internet, que não é de desistemas, que não é de desistemas, que não é de desistemas, mas com esse tipo de coisa que é um problema com o preço da vida, mas se tem que ter uma época, de que não é pouco o melhor, mas isso não existe que não há uma corrigida, mas é que não tem nada, que não tenha nada para você, mas é que não tenha nada para o melhor, mas é necessário que você não tenha nada para o melhor, mas ainda não tem nada para você, mas por exemplo, люди não já vão ver os que a minha própria própria própria, só para ver que realmente não é um tamanho do creio, porque isso é um pouco mais que você deve receber o seu nome, mas depois que você pode ter dinheiro, você pode ter uma corrigida para todos os quais. mas ela vai confair para o passar. Mas é, nesta é a soma a menciação. Então, as vezes, eu nunca mais seная, mas somre o essas coisas que se conectam com a gente para o que está hoje. O qual é que a gente está começando a falar? Isso não é, senão, se nós, não, se não ficam com foca. Quando está lá, o que está funcionando? O que está se, não é? O que ele estava no projeto com o leito da 131, não sabe que ele está no projeto. o que você deseja entre as dois, ou tirar aquele paço, que tanto que tente, de dois, entrar em sinistros, o que está ali em nome, e os falta, ou que não é o que acontece mesmo? Não tem tempo que ter um sorridente. Por exemplo, que é o que é diferente de uma coisa de uma coisa que a gente vai fazer. Fique aqui nesse caso. Mas o casal da água foi 100%, o casal da água foi 40%, o casal da água foi 40%, o casal da água foi 50%, o casal da água foi 50, a água foi 50%, o casal da água foi 50%, o casal da água foi 70%, Portanto, o protocolo é que a questão é muito maior, essa necessidade de pronunciar este mês de contínuos de pontes secundão, o que é de ter nós, de taxa do desfébrio, que é um problema que é, que é um problema, que é esse problema que não é o problema. Isso é um problema, que é um problema que não é necessário, ou um problema que é que você vai dar 40 anos, que é pouco aqui, é o problema com que você não vai nos atribuir. Mas nós estamos com o problema, não podem ser ligadas, pode ser ligadas por cada vez que eu estamos sendo desfeitas. das três coisas que são mas que eu tenho tido muito isso que já que tem que falar no campo eles dizem o planeta né assim E eu vou querer falar com vocês. O que vocês têm. Então, eu vou querer colocar vocês. Eu vou agora mostrar o que vocês passarem. E o que vocês me acham? Vocês têm. Eu sou a melhorar. Eu posso falar de vocês. Eu vou começar. Vocês são coisas de amor. Eu sou uma das coisas rapidamente. Eu vou trabalhar com vocês aqui. E vocês estão dizendo que eu vou ser. Eu vou sair daqui, galera. Eu acabei de ir para vocês. Você não vai ter o que vocês a amorte. Mas a prioridade, terço o processo foi muito mais difícil, ou melhorar essas coisas. O mínimo que eu acho que se tiver o valor que a gente só que o próprio se quer. Depois disso, eu não vou para o seu tempo porque o que teve nada de bueno, não vai sair daqui, mas eu não vou porque ele não vai estar com o meu que não vai entrar para o que você está lá. É isso aí, por que você está com o que você está usando, a daqueles a gente pode ter você até que você está dizendo que você fica com o dinheiro que nem já mandou um destaque para mim, porque comenta aí que a gente não ajuda a estar com oruleto, naquele momento. Você não parece que a gente não vai embora, mas também o que é o governo, porque você não consegue viver antes, e você não precisa estar ligado com o povo deายas. Vai me achar que eu vou aqui, porque eu vou, eu vou dizer, para Rambliar aonde que eu vou, eu vou, Eu vou... Eu vou... Então, certamente, este tipo de que a gente vai colocar um pouco mais para o pessoal disso, um pouco mais para que isso de um que vocês estão fazendo, estamos logo no redor, vamos lá e eu acho que eles mostraram democraticamente mesmo a gente sobre isso, mas um tipo de que esses dois === A gente tem um bom, e, por meio com o que eles gostaram, estão passando agora pela minha segunda aula, e, logo, 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 e logo, 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 logo aqui. Então, a gente tem que receber isso com mais uma coisa, então, a gente tem que pode receber mais uma coisa que a gente não dá para, Uma coisa que eu quero dizer é que eu quero dizer tiver Supreme Bell, eu quero dizer, eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer agora. É que eu quero dizer que eu estou aqui. Eu quero dizer que é parecido com essa comunidade. Eu quero dizer que eu estou dizendo que é uma퇴육, que é uma sida que eu quero dizer, mas então eu quero dizer isso mesmo, que eu quero dizer, isso é uma única coisa, uma única coisa que o governo vai fazer é que qualquer um que eles tentam, eles tentam estar no meio da rede. Então, vão fizer isso no meio da rede. Assim, vão fizer isso, então eles tentam levar uma porrada, você não está tomando muito, vamos, 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 vamos vocês lá, vamos, vamos. Então, a gente tem um atraso que não é um problema, não é que o nosso sistema é com a data da produção, mas não é que o nosso departamento, não seja o sistema. Obrigada.